Meu nome é Bardock, um dos mais fortes da minha raça Esse poder vem de um guerreiro de classe baixa Saiades costumam matar sem piedade Mas apesar de ser forte, eu nunca fui empolgada Essa guerreira costumava enquilar Dizem que nós somos nascidos pra lutar Mas no meio de uma invasão no planeta serei aldim Tem duas pessoas que precisavam de mim Um garoto e sua mãe eu pude notar Lembram de minha esposa e filhos que tenho pra cuidar A mãe do garoto é morte e eu decido proteger A mãe do cuide daqui, o sangue e o gás eu vou deter Eu não vou perder pra você, guys Sabe o meu poder, é forte demais Por que me levanto, você pergunta pra mim, guys Vou te mostrar o que significa ser um Saiyajin Sim, 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 sim Parece que meu que não tem fim Mesmo sendo um guerreiro de classe baixa Sou aquele que carrega o orgulho da raça Sinta o orgulho, ninguém vai tirar Pra passar por mim vai ter que me matar Sinta o poder, poder que há em mim Sinta o orgulho de um Saiyajin Quero ser tudo que você tem Você não me aguenta na porrada Pode até se transformar, isso não vai adiantar nada Me pergunta o que eu luto e eu te respondo Explore uma luta de vida ou morte, tudo o que importa é vitória Se desejo, monaito, me ouça Eu vou derrotar gás com a minha própria força Supero os meus limites e te derroto Pra proteger a todos eu faço o que eu posso É meu desejo, que meus filhos cresçam bem É só isso que eu peço Sabe, o free zero merda, desde o começo Meu garoto envio até ao trate de sobreviver Eu e sua mãe estamos torcendo por vocês Um exército de frisão, eu desci na torrada Os atrasei quanto podia, fui até onde tava Na noite, nos suas filhos, vai de batalha Mas meus filhos já estão longe de casa Prisão de alguém vai te derrotar Da fúria, saia de Deus, você ainda vai se lembrar Sim, esse é o orgulho que há em mim Sim, parece que meu que não tem fim Mesmo sendo um guerreiro de classe baixa Sou aquele que carrega o orgulho da raça O orgulho ninguém vai tirar Pra passar por mim vai ter que me matar Sinta o poder, poder que há em mim Sinta o orgulho de um Saiyajin Sinta o orgulho de um Saiyajin Sinta o orgulho de um Saiyajin Sinta o orgulho de um Saiyajin